Fala aí, Godua. E aí? Beleza? O filme é livre ou não é? Eu acho que é, cara. Tem que haver liberdade, tem que haver filme livre. O nome até já diz, né? Livre, né? Quanto o indivíduo tem a liberdade de dizer o que pensa, filmar o que pensa, explorar toda a sua potencialidade, é importante. Essa é a liberdade que nós queremos, né? Apesar da liberdade não existir, mas ali vivemos o filme livre. A liberdade é apenas um detalhe, segundo o Pedro. Precisamos cada dia a mais trabalhar filmes, trabalhar nossas ideias. Libertar dessa grande enganação, desses enganadores, da opinião pública. A opinião pública todo dia está sendo enganada, está sendo trucidada. Eu acho que pelo menos o que nós fazemos aqui, né? O que todos nós estamos fazendo, é isso. É desmontar a grande farsa. Ser livre é isso. É desmanchar os mentirosos da opinião pública. E como fazer isso, Godua? Como fazer isso? Como fazer? O que fazer? Como fazê-lo? É a cada dia você, dentro das suas... você tem a perspectiva de se aculturar, né? O que quem liberta é a cultura, né? Não tem Jesus, não tem... não tem Jesus que só liberta, não. É a cultura. Você a cada dia dá esse salto. Eu, pelo menos comigo, acontece dessa forma. Eu dou o meu salto. O salto de qualidade. O salto de você está sempre procurando... Procurando se libertar da farsa. Repito, a farsa. Sempre a farsa. Porque é uma grande farsa. Eu adoro a farsa. É, né? O cinema é a farsa. A gente vai inventando, vai fazendo isso no corpo. Eu, eu... eu sou um farsante. Sou um grande farsante. Você acha, então, que a solução é deixar a farsa mais evidente? É claro, pra ela ser destruída lá na frente, né, cara? Que quanto mais ela aparece na pele... Quanto mais ela aparece na pele... Nós vamos procurar sempre o remédio paliativo pra destruir a farsa. Mas enquanto que ela não vem, sejamos farsantes. A cada momento vamos mostrando nossas máscaras. Vamos desfazendo essa... 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 essa coisa, gente. O doutor, você se considera o ícone de uma geração? Estão... falando isso, do ícone, né, da geração... É... a... Pô, eu não sei falar sobre isso. O ícone, pô... É por causa que eu apareço em várias... em várias fitas, né? O pessoal acho que gosta desse tipo, assim, friquezinho, né? Esse... esse cara de anjo barroco, né? Essa coisa aqui, esse... esse cara maluco... Esse cara... esse... 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 esse pregoeiro... Esse pregoeiro das ruas, né? Eu acho que sim, pode ser, né? Pode ser, eu acho que é legal, né? Só lá vem o ícone, né? De uma geração, né? No mínimo, não enche o ego. É, dá uma... Porque eu preciso que o meu ego... Não, é... eu acho interessante, né? O pessoal reconhece que... que há um ator, né? Um... eu não sou profissional, não. Eu nunca fui profissional, né? Mas reconhece que há um ator nisso, né? Há algo, né? Há algo que se comunica, né? Eu acho que... o ator é aquele cara que comunica, aquele indivíduo que comunica, né? E o cinema dá essa... dá essa possibilidade. Antes de tudo ser ícone, foi dado possibilidades, possibilidades, possibilidade ao indivíduo, né? Se é possível, ele... 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 ele trabalharia isso. Eu sempre gostei desse cinema, né? Mas eu não tinha possibilidades. Quando você começa as pessoas conversarem com você e virem dali um indivíduo que... que explode, né? Tem a luz, tem essa coisa... Eu vim à luz. Eu vim à luz e tô aí. Eu acho que... Eu vim à luz, né? As pessoas gostam disso. Eu também gosto. Então, sejamos todos, né? Façamos todos a vontade da luz. Valeu.